Bia Zoca perguntou, você já tem nomes em mente para o bebê? Um beijo, Bia! A gente já tem sim, né? Como eu falei, a gente já decidiu os nomes, só que vocês vão saber só depois. Kézia perguntou, sente que o seu bebê será menino ou menina? Ela, eu acho que é menino. A Kézia, a Kézia, acho que é Kézia, gente. Kézia falou que ela acha que é menino. Gente, tanto eu, tanto o André, a gente não está conseguindo decidir, tipo, a gente não consegue falar, eu acho que é menino, eu acho que é menina. A gente não está conseguindo, gente, sério, a gente não está, não sabe, a gente não sabe, tipo, a gente não consegue. As pessoas perguntam para a gente, gente, não sei, não sei te responder, gente, não sei. A gente está, tipo, assim, vindo com, nosso bebê vindo com saúde, está ótimo, maravilhoso, uma benção de Deus, glória a Deus. Então, tipo, a gente não tem preferência, gente, sério. Moura Daiane, linda. A barriguinha crescendo dói? Incomoda em alguma coisa, Pri? Não dói, gente, não sinto nada. Igual agora, quando eu estou vendo, gente, minha barriguinha já cresceu bastante, eu vou colocar um antes e um depois aqui, ó, quando eu não estava grávida e quando, e agora, né, no momento de agora. Para vocês verem a diferença, gente, como era bem sequinha mesmo, tipo, minha barriga assim, ó, reta, bem retinha mesmo. E agora, já está, então já tem o volume, já tem a barriga e tal. Não incomoda em nada, nada mesmo, gente, é normal. Amanda, você já sabe qual tipo de parto você vai querer? Normal ou cesárea? Gente, eu quero muito o parto normal, sério, eu sou doida pelo parto normal. Quero parto normal? Por quê? O que eu penso? O parto normal, ele vai, você vai sofrer ali na hora, é uma dor terrível, porque, tipo, já conversei com várias de vocês, várias pessoas da minha família também falou que é uma dor terrível o parto normal, tipo, uma dor muito forte, assim. Só que só sente a dor ali na hora, depois passa, entendeu? Você não vai precisar ficar na cama, deitada, você, sabe? Aí, se for cesárea, é minha opinião, tá, gente? Eu acho assim, mas também, se eu precisar ter cesárea, eu vou ter cesárea. Se for normal, vou ter normal, vai ser o que Deus quiser, tá bom? É só a minha opinião, o que eu acho, o que eu quero. E se for cesárea, você vai ter que ficar de recuperação, sabe? Vai ter que tomar cuidado com isso, cuidado com aquilo e tudo mais. E sobre a cicatriz, gente, eu nem ligo pra cicatriz, até porque eu tenho uma cicatriz desse tamanho, assim, na minha coxa. Então, tipo, eu não ligo pra cicatriz. Eu já tô acostumada com a minha cicatriz, a minha perna e tudo mais. Se vocês quiserem saber sobre essa cicatriz, o que aconteceu. Que é uma história um pouco engraçada o que aconteceu. Mas, se vocês quiserem saber, comenta aqui embaixo que eu conto pra vocês. Mas eu quero parto normal, tá, gente? É o que eu pretendo. Débora perguntou. Oi, onde será o quarto do bebê de vocês? Oi, amore. Então, o quarto do bebê, gente, vai ser aqui mesmo, entendeu? Eu vou separar um vídeo depois pra vocês, como que vai ser e tal. Mas, pra quem sabe, ó, tipo, aqui fica o... Ali a TV, né? Tá vendo o carrinho ali? Aqui a TV, ó, aqui minha penteadeira. Aqui o espelho e tal. Isso tudo vai sair daqui. E aonde tá a penteadeira vai ficar o berço, ali vai ficar uma cômoda, entendeu? Aí aqui vai ser a parte do guarda-roupinha do bebê e tal. Então, toda essa parte que tem aqui sobrando, ó, essa parte daqui até aqui, vai ser parte do quartinho do bebê. A gente vai colocar papel de parede, vai trocar a cortina, vai trocar tudo, entendeu? Vai pintar, vai... Não, a gente vai ficar um quartinho de bebê real. Então, a gente vai mudar tudo e vai ser aqui mesmo, tá? De início, a gente pensou em construir aqui pra trás um quartinho pro bebê. Só que a gente pensou, não, é melhor a gente... Acho que a gente nem vai usar, porque todos os youtubers que eu assisto não usam os quartinhos dos bebês, gente. Gente, sério, elas não usam, as mamães não usam os quartinhos dos bebês. Sempre ficam no mesmo quarto que o casal. Então, a gente pensou, ao invés de a gente construir o quartinho, a gente quer fazer uma outra coisa, tá? Uma outra coisa pro outro vídeo. Quando a gente conseguir essa outra coisa, eu vou mostrar pra vocês tudo mais, mas a gente tem outros planos. Porque, gente, não vai usar, sério. De todas as youtubers que eu assisto, é muito raro ver alguma mamãe que, tipo, o bebê nasceu e tá lá, entendeu? O bebê no outro quartinho. A Mari Cavilha, por exemplo. Eu não lembro, gente, se a bebê dela tem dois ou três anos. Ai, meu Deus, agora esqueci, mas acho que é dois. Não tenho certeza. Me fugiu da mente agora. Mas, até hoje, a bebê dela tem o quartinho dela, só que a bebê dela não usa. Dorme no mesmo quarto que os pais, entendeu? No bercinho e tal, lá na caminha. Mas não usa o quartinho. Então, foi feito praticamente à toa. Então, eu não vejo necessidade em fazer um quartinho agora de exato momento. Quem sabe mais pra frente, né? Quem sabe a gente não faz. Filipa Maneca perguntou Qual é o teu maior medo agora nessa nova fase? Beijinhos. Beijo, minha linda. Ai, gente, eu não sei. Eu acho que eu não tô com medo ainda de nada, sabe? Até o momento, em 16 semanas de gravidez, eu não tô, sabe, pensando Ai, tô com medo disso, tô com medo daquilo. Não tô pensando em nada disso, gente. Então, até o momento, não tenho nenhum medo. Né? Não sei mais pra frente. Não sei se quando estiver chegando perto de nascer, se eu vou ter medo, assim, do parto. Não sei. Mas, por enquanto, eu tô tranquila. Não sei mais pra frente, né? Tudo pode mudar. Então, eu vou deixando vocês. Então, eu vou falando tudo pra vocês, tá bom? Camila perguntou Você pretende mudar de casa? Não, amor. E por enquanto, não. Queria, a gente queria, né? Mas não dá. Então, por enquanto, não. Tá? A gente vai se virar aqui mesmo. A gente vai fazer aqui mesmo, cortando o bebê e tudo mais. Vamos continuar morando aqui até o momento, tá bom? Gabi Oliver perguntou Você vai fazer sexagem fetal? Não, gente. Não vou fazer sexagem fetal. Até porque não vai compensar. Se fosse pra mim fazer a sexagem fetal, já era pra mim ter feito lá pras 8, 10 semanas, assim que eu descobri a gravidez. Bem no comecinho, já era pra mim ter feito a sexagem fetal. E a Gabi Oliver também perguntou sobre o chá de bebê, o chá revelação. E sobre os nomes do bebê, que eu já soube os nomes do bebê. E eu já respondi pra vocês também. A Lini perguntou Como vai ser o nome do bebê? Também já respondi. A Larissa, amiga, tudo bem? Ela perguntou Qual o seu maior sonho? Imaginaria estar onde está hoje? Ah, gente. Eu não sei. Acho que o meu maior sonho era ser mãe. Então, tipo, esse sonho já está se realizando, né? Já estou grávida, já tenho um bebezinho aqui. Então, Deus nos abençoou muito. Muito, muito mesmo. Então, esse era o nosso sonho, sabe? A gente queria muito, muito mesmo. Então, tipo, a gente está muito feliz. Muito feliz de verdade. E se for sonhos, assim, de bens materiais, tem várias coisas que a gente quer na vida, né? Se for de coisas de bens materiais. E se eu imagino onde eu... Se eu me imaginaria antes, né? Eu tenho um canal já tem mais de dois anos. E há dois anos atrás, quando eu comecei, o André tinha até começado comigo no canal, mas depois eu conto pra vocês. Quando a gente bater 20 mil inscritos, eu vou contar tudo pra vocês sobre a história do canal. E há dois anos e pouco atrás, eu nunca imaginaria, gente, que eu, sabe, eu queria muito, muito, bastante inscritos e tudo mais. Queria as pessoas me acompanhando e tal. Mas eu não imaginaria, sabe? Não dá pra imaginar. Hoje em dia a gente está com mais de 18 mil inscritos. E no Instagram a gente já está quase completando 7 mil. Falta muito pouco pra 7 mil seguidores no Instagram. E, tipo assim, gente, eu não imaginaria isso. Eu já recebo do YouTube. Não é muito, sabe? É de meses em meses. Não é todo mês que eu recebo. Sabe? É muito relativo. Não é um valor alto. Mas eu, sabe, tipo, eu vendo assim, nossa, eu recebi esse dinheiro do YouTube, gente. Por causa dos vídeos que eu estou fazendo com muito amor e carinho. Uma coisa que eu gosto de fazer. E eu estou recebendo pra isso, sabe? É uma alegria imensa, gente. Nossa, eu agradeço muito a Deus por eu estar onde eu estou hoje. porque, tipo assim, 18 mil é muita gente. Muita gente mesmo. E no começo a gente não saía de 500 inscritos. E a gente já estava super feliz. Então, tipo, imagina agora. 18 mil. Nossa. Quando eu completei mil inscritos no canal. Tem vídeo aqui de quando eu completei mil inscritos. Eu fiquei super feliz, gente. Nossa, muito feliz mesmo. Mesmo, mesmo. Agora com 18 mil, gente. Eu não paro de falar. Toda hora eu fico entrando aqui no meu canal. 18 mil. 18 mil. Glória a Deus, gente. Muito obrigada mesmo. Agradeço muito a você. Gente, agora pra fechar com chave de ouro. Eu quero falar pra vocês, ó. Sobre o carrinho, o bebê conforto, o berço. Tudo que a gente ganhou. Aqui tem um vídeo aqui no canal. Quem não foi lá ver, vai lá ver. Tem um vídeo aqui no canal de tudo que a gente ganhou. Tudo isso que a gente ganhou, a gente vai reformar. E vai sair vídeo aqui no canal pra vocês. Eu mostrando a reforma, tá bom? Tô muito ansiosa pra fazer essa reforma, gente. Tô muito ansiosa mesmo. O meu nariz, gente, tá vermelho. Desse tamanho, assim, parece que tá até inchado, gente. Porque eu tô coçando muito o meu nariz. E assim... Algumas pessoas me falaram assim, Pri, não compensa você... Tem algumas coisas que não compensam você reformar. É melhor você comprar um novo e tudo mais. Do bebê conforto, eu falei pra vocês que eu tava querendo comprar um novo. Vocês falaram, não, Pri, reforma, tal. Mas, gente, vai ser tipo assim. O berço, a gente não vai mexer em nada porque o berço tá novinho. O colchão tá até no plástico ainda, gente. Tá novíssimo tudo. Então, vai ser uma coisa que a gente não vai mexer. O carrinho de bebê, vocês falaram, Pri, tá lindo assim porque é verde, tal. Dá pros dois, né? Ambos os sexos dá para os dois. Só que, gente, eu quero tudo. Tudo, tudo mesmo da cor azul ou rosa e com o tema do quartinho do bebê. Que a gente já escolheu o tema do quartinho do bebê. E eu quero tudo pra combinar, entendeu? Eu quero fazer uma combinação. Então, por isso que eu vou reformar tudo. Já o bebê conforto, eu queria... Já o bebê conforto, a gente tá pensando em comprar outro porque as beiradinhas, eu queria ela preta, sabe? Eu vou tentar pintar. Se não der certo, eu vou pegar dela preta e a capa dela também vai ser preta com alguns detalhes do azul ou do rosa com o tema do quartinho do bebê, entendeu? Então, vocês vão ver tudo melhor lá, do jeito que a gente quer e tudo mais. O chequeirinho, a gente vai comprar um novo também. pra ser da cor, né? Do bebê e tudo mais. Acho que eu vou querer daqueles quadrados, sabe? Eu vou deixar a foto pra vocês verem. Só que eu quero da cor rosa ou azul, tá bom? E é isso, gente. O trocador também. Eu vou trocar o estofado. Vou pintar as pernas... Os ferros, né? Que fica pra ele parar de pé. Vou pintar também. Então, vai ter bastante vídeo bem legal aí, tá bom? Então, é isso, meus amores. Espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Caso vocês tiverem mais alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou responder todos vocês, tá bom? Em vídeo ou até mesmo nos comentários, tá bom? Então, um beijo. Amo vocês e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, amores. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coisa Tchau, tchau.